Cruz da Rosa. Senhor presidente, seus diretores, eu gostaria de acionar o ARI, no sentido das reuniões que participamos ontem, junto com a assessoria na ESF Armando Odebrecht, bem como também a ESF PIVA 1, duas unidades de saúde que pertencem ao Bairro Tupabazinha, assuntos extremamente importantes que foram discutidos. É claro que nós estamos levando, no dia de hoje, todos os assuntos lá relatados para os encaminhamentos, tanto para a Secretaria de Saúde, bem como também as secretarias competentes pelas quais os assuntos foram dirigidos. Senhor presidente, quero que agradecer também já a introdução que foi dada pelo vereador Alexandre Matias, exatamente a programação neste final de semana, quando esta casa aprovou a Semana do Lixo, nós incluímos, sim, a sexta edição do Bairro Saudável no Bairro Tupabazinha Central. Nós estamos, a partir de amanhã, mobilizados no sentido de fazer uma palestra para os estudantes, para os pais, e aqueles que gostariam de saber um pouco mais sobre o lixo reciclado. Amanhã, às 19h, lá na Escola Básica Estadual Emílio Bongarte, a partir das 19h, todos os nossos telespectadores, a comunidade em geral, está coordenamente convidado. E no sábado, digo, no sábado, a partir das 7h30, mais uma vez, um lembrete para que as pessoas deixem o seu lixo reciclado na frente das suas casas até as 7h30 da manhã, para que, então, nós possamos recolher, juntamente com as secretarias envolvidas, o SAMA e a Secretaria de Manutenção, no sentido de que nós possamos deixar o bairro Itopaba Central muito mais saudável, a rua muito mais saudável, enxurradas, enxurradas, fogais, e, claro, temos, enfim, e, claro, também, temos neste convite, e aqui, vereadorito, foi feito um esforço que 10 mil casas recebessem, nem todos, com certeza, receberam, mas, através do CI, das escolas, e também convites, foram distribuídos 10 mil convites à comunidade Itopaba Central. E aqueles materiais que não podem ser recolhidos, então, eletrônicos, lâmpadas, pilhas, baterias, pneus, embalagens, agrotóxicos e de lubrificantes. É importante que cada comunidade faça a sua parte, Itopaba Central estará, neste final de semana, então, mobilizado para este grande evento que, com certeza, vai fazer com que nós tenhamos, depois das enxurradas, um bairro mais saudável. E, dentro da proclamação, também do calendário que esta casa aprovou aqui da Semana do Lixo. Concedo... Vereadorito, em a parte. Vereador, parabéns por esse tema, por reforçar esse tema, o nobre Alexandre Matias trouxe dessa casa, mas, com até uma sugestão para o futuro, vereador, se a distribuição de convites encaminha as associações também para elas distribuírem, porque daí elas focam nas regiões delas próximas, já reforçam mais a população, se obrigam mais pessoas a trazer dos moros para baixo e fiscalizar. Seria importante divulgar para as associações de uma a dois e passa para elas terem também o compromisso. Elas mesmas vão na comunidade delas buscar os lixos para fora. Mas, parabéns por esse tema. Eu acho que temos que, cada vez mais, aprimorar e realmente tirar esse lixo da rua. Também estaremos no sábado, o pedágio da PAI. Com certeza, todos os vereadores estão aqui envolvidos. Nós estaremos aí também com algumas pessoas também participando. Todos estão convidados a participar também desse pedágio. Quero aqui trazer relatos. Pedir mais dois minutos, presidente. Dados importantes que, com certeza, interessam à nossa cidade. Mais dois minutos. Do CETERB. No sentido, os cinco primeiros meses, nós tivemos, em 2015, acidentes com vítimas, 580. Em 2017, agora, os primeiros cinco meses, apenas 517. Feridos, em 2015, nós tivemos 685. Agora, nos primeiros cinco meses, 2017, apenas os 602. Mortes, 2015, nós tivemos 11 mortes nos primeiros cinco meses. Em 2017, apenas seis. Acidentes sem vítimas, 633, 2015. Em 2017, 606. Parabéns a todas as 108 entidades que participaram. Mais um reflexo, mais um comprometimento, com certeza. E nós vamos continuar fazendo dessa forma. Cumprimentar o CETERB pelos levantamentos, pelas informações, através do seu presidente, que nos informaram. Mas também, cumprimentar aqui aos blominalenses. Até a última quarta-feira, ontem, a Prefeitura aplicou a vacina contra a gripe e influenza em 112 mil e 400 pessoas. Compromisso com a cidade, mais uma vez, quero aqui cumprimentar, senhor presidente, porque V. Exª, também, através da TVL, diariamente fez com que este recado chegasse na casa do nosso munícipe. Com certeza, ultrapassamos os índices. Inicialmente, foram 109 mil pessoas imunizadas, que nós teríamos o compromisso. Nós ultrapassamos mais de 3.400 pessoas. Com certeza, a Blumenau dá mais uma demonstração que está preparada quando precisa realmente se imunizar para com a vacina, principalmente com grupos de prioridades, como crianças, idosos, mães e recém-nascidos, gestantes, trabalhadores de saúde e professores. Com certeza, aqui, a Secretaria de Saúde e todos que se envolveram, os SFs ambulatórios, parabéns a todos que, voluntariamente, às vezes, no sábado, se colocaram à disposição. E parabéns, Blumenau, mais uma vez, a nível nacional, de uma demonstração que realmente está comprometida. Obrigado.